Oi, pessoal! Tudo bem? Professora Cristina na área com mais um mini vídeo, uma mini aulinha para vocês. O vídeo de hoje tem o tema A chegada do movimento expressionista ao Brasil. Para você que chegou agora no canal, que caiu aqui de paraquedas, a parte 1 deixarei linkada aqui na descrição do vídeo e também no card que vai aparecer aqui em cima. A chegada do movimento expressionista ao Brasil. Antes mesmo da explosão do movimento modernista de 1922, o Brasil teve com Lázar Segal, seu primeiro contato com a arte mais inovadora que era feita lá na Europa. Lázar Segal veio para o Brasil em 1913, data em que realizou uma exposição de suas obras que possuía nítidas características expressionistas. Lázar Segal retornou para a Alemanha e começou a realizar desenhos mais angulosos, com cores fortes que procuravam expressar as paixões e os sofrimentos do ser humano na época. Vamos observar duas de suas obras? A pintura de Lázar Segal assumiu matemática brasileira apenas quando este retornou ao Brasil em 1924. A partir de então, passou a retratar personagens que agora eram marinheiros, mulatas, prostitutas, entre outros. Suas paisagens eram bananeiras e favelas. Entre os anos de 1936 e 1950, sua pintura volta para os grandes temas humanos e universais, principalmente o sofrimento e a solidão. Apesar de ter um tema expressionista inicialmente, sua exposição não provocou nenhuma polêmica, pois suas obras foram vistas na época como produção de uma pessoa estrangeira e por isso ele tinha o direito de apresentar a arte estranha ao senso estético brasileiro, diferentemente do que aconteceu com Anitta Malfatti na mesma época. Anitta Malfatti era uma artista brasileira que estudou artes na Alemanha. Retornando ao Brasil, Anitta realizou exposição de suas obras entre 1914 e 1917. Neste último ano, recebeu severas críticas, principalmente de Monteiro Lobato. Monteiro Lobato era preso a princípios estéticos conservadores e criticava os novos movimentos artísticos. Porém, ao ser criticada, Anitta chamou muito mais atenção para suas obras do que antes. Falaremos um pouco mais sobre Anitta Malfatti em outros momentos da história da arte no Brasil. Outros artistas que eram referência do movimento expressionista, além de Lázaro Segal, eram Cândido Portinari e Oswaldo Goeldi. Cândido Portinari, em 1903-1962, Rio de Janeiro, foi um artista brasileiro. Modificava suas técnicas de acordo com o tempo, mas mantendo a temática homem brasileiro, além das questões sociais e históricas. Portinari possui obras espalhadas nos mais importantes prédios. Possui um acervo vastíssimo. Grande parte dele ainda está inacessível ao grande público. Cândido Portinari possui um reconhecimento internacional. Ele também contribui para a fundação de uma cultura nacional no Brasil. De acordo com o Itaú Cultural, sua obra é ao mesmo tempo singular ao retratar as mazelas sociais brasileiras e universal ao retratar o sofrimento humano. Oswaldo Goeldi, 1895-1961, Rio de Janeiro. De acordo com o Itaú Cultural, ele era gravador, desenhista, ilustrador e professor. Aplicava técnicas como a xilogravura e a litografia. Ele também alcançava expressividade sombria com temas mórbidos em seus desenhos. Representou a melancolia em muitas cenas que personagens solitários e em situações de rua perambulavam por regiões periféricas e vazias da cidade do Rio de Janeiro. Música 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 Música